O Projeto URB é uma amostra de arte pública. Tem a intenção de trazer a arte para o meio da cidade, tirar a arte do ambiente do museu e trazê-la para a cidade, para ser vivida junto com a vida das pessoas que estão passando na rua. São intervenções urbanas criadas por artistas especificamente para esse caso. Desde o primeiro momento, a nossa ideia era criar uma combinação que fosse representativa ao que a arte contemporânea representa hoje e também a oportunidade de poder brincar com a cidade. São projetos site específicos porque são obras que vão ser desenvolvidas pelos artistas especialmente para esses espaços do centro da cidade de São Paulo. Ele abre no dia 25 de janeiro, que inclusive é o aniversário da cidade de São Paulo. O público da cidade vai poder participar, vai poder interagir com esses trabalhos. São cinco projetos convidados, dois internacionais, está vindo o Doma, da Argentina, e o Urban Scream, da Alemanha. E três nacionais, Estúdio Oficina Goma, que vai estar trabalhando na fachada do CCBB, Felipe Stuttmann, aqui no viaduto, e o Zumbi, na Rua da Quitanda. Eles vão fazer um mapping no prédio da prefeitura, então é uma projeção mapeada de um lugar, é um site específico, eles mapeiam o lugar e fazem uma projeção. O Doma, da Argentina, que vai ser aplicado uma escultura aqui embaixo do vale, na passagem aqui do vale, o templo geodésico, e a ideia deles é criar uma espécie de um dispositivo onde o público possa estar observando os demais trabalhos a partir da cápsula que eles vão criar. Na Rua da Quitanda, o Estúdio Audiovisual Zumbi vai estar apresentando um trabalho interativo chamado Conexões, com projeções no solo, as pessoas vão poder interagir. A gente está acostumado a ver projeções nas paredes, nos prédios, e a gente propõe uma projeção na rua. As projeções vão estar no chão, e elas não vão existir, a não ser que você permita que elas existam. O piso é o contato mais direto que você tem com a cidade, né? Você está tocando ele sempre com seus pés, e você não percebe ele, você não olha para ele. O olhar para a cidade é um olhar horizontal. O que nós queremos dizer com esse trabalho? Na verdade, eu não quero dizer nada. O que me interessa é o que as pessoas vão pensar. E não pensar sobre o trabalho, pensar sobre a cidade. A reflexão sobre a cidade é o mais importante de tudo. A obra vai desaparecer, ela é efêmera, o trabalho de arte é efêmero. A vida na cidade tem que ser repensada. E não é o poder público que vai determinar isso. Aqui no Viaduto do Chá vai ter o trabalho Cachoeira, do Felipe Stuttmann, que vai criar um efeito visual simulando uma continuidade do rio que passava aqui antigamente. Ela é composta por 16 cabos eletroluminescentes de cor azul. Eu insiro nesse ambiente um novo elemento luminoso para fazer uma reinterpretação de simbologias que já estão presentes nesse lugar. Destacar alguns significados, algumas ideias, como o Córrego das Almas, que está canalizado sob todo esse pavimento do Vale do Angabaú. E na fachada do CCBB, o Goma está com um projeto de esculturas de neon fazendo uma releitura da ideia da pichação aqui na cidade. Nós vamos pichar o prédio do CCBB no projeto URB, que vai ter no Universidade de São Paulo. O prédio do CCBB, por ser uma instituição financeira e um bem tombado do patrimônio histórico, ele está imune, você vê que ele não está pichado, mas a arredondeza toda está pichada. A maneira que a gente escolheu de dar a cara de São Paulo para esse prédio com as pichações é através do neon, então vão ser pichos feitos de neon. Passar a prestar atenção na pichação de São Paulo é parar para prestar atenção na cidade que você vive. O picho tem a característica de ser uma coisa que dialoga consigo mesmo. Então os pichadores picham para os outros pichadores. E como nós não somos pichadores, nós estamos entendendo isso como uma linguagem, nós vamos usar isso para dialogar com as outras pessoas que cotidianamente veem o picho, mas não identificam essa riqueza e essa singularidade que ele tem de comunicação. A ideia é que esse público de passagem, que é o público que não está familiarizado a essas iniciativas, também se sintam motivados a poder participar e a frequentar outros trabalhos que não são aqueles que pegaram eles de surpresa. Eu acho que a arte, sim, é não só um fator que pode aproximar as pessoas da cidade, mas ele pode iniciar uma transformação social. A relação das pessoas com a cidade muda o tempo inteiro e a arte traz uma coisa muito rica para isso. Eu queria convidar vocês para participar dos debates que vão acontecer do URB, Mostra de Arte Pública, que vai rolar aqui em São Paulo, no CCBB. É um dos artistas que vão estar participando do projeto, vão estar expondo seus trabalhos, falando um pouco das suas obras, bem como alguns convidados da área de artes plásticas, crítica de arte, vão estar secando, destrinchando um pouco essa proposta. Vai ser interessante porque o debate é antes da obra acontecer. Apareça! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma